Já encontraste? O que é isso? Eu acho que está indo para cima Eu acho que está indo para cima O que é isso? Ops 4, eliminado todos os amigos meto que a chapas e está online então vamos para o próximo não dizia nada live, meto que a chapa live não tem nada não tem nada nada deixa eu ver o que é que está e vamos levar o segundo vamos levar o segundo Eu peguei a minha água e o meu corpo e eu... Olha, eu estou febre, olha! Nossa! Olha, eu não acho! Ai, você lavou a sua cabeça, caralho! Porra! Tá às pernas, tá às pernas! Tá às pernas, tá às pernas! Tá às pernas! Tá às pernas! Tá às pernas! Tô lá! 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 O que é a pessoa que está assistindo online? Eu estou vendo, ainda não chegou. Eu vi o Vinicius agora, em vez de chutar, vi agora. Calma, aqui demora sempre mais um minuto do que aí. E marca gol, marca gol, e tenta dar chapéu, Tomás Tavares. É, está a ganhar, está a ganhar 5-0 e tudo, não é? Não é racismo. Não é racismo. Não viste o que é? Não é racismo. 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 Não, não, aquilo do TV em cores. Eu comprei o TV em cores e não quero ver. Mas, o que é isso? Mas, o que é isso? É, mano. Oh, a casa da abana. O que é isso? Não vai nada então, a bola vem de trás, isso é primeiro. E ele está lá o gajo. Está tudo ótimo, siga. Segura as bombas. Olha o gajo. Rijaba, como é que tiras a cena de Noir? Do ecrã. Não podes? Não fica tipo uma cena de novo do lado preto. Está tudo ótimo, vou tirar a cena de novo e copiar. Vai dar a visão de novo. Está tudo ótimo. Está tudo ótimo. Está tudo ótimo. Está tudo ótimo. Estão de novo. Estão de novo. Estão de novo. Acesse aqui no canal. O que você sabe? Ele está vindo. O que você sabe? A gente sabe que está vindo a uma estrada. A gente sabe que está vindo. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?